Olá pessoas, hoje é tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai, o vídeo agora é de FD, Sendebachi, e anime de temporada, né, anime de temporada da vez é um anime um tanto quanto é bem humilde, no sentido de baixa qualidade, humilde de pobreza mesmo, né, ele é um anime meio pobre, e é Hoshi no Samidari, né, Hoshi no Samidari, lançado agora no ano passado, em temporada de verão do ano passado, só que ele é do escuro, né, ele tem 20 e poucos episódios, ele tem 24 episódios, 24 episódios, então ele vai desde julho até dezembro de 2022. E Lucifer and the Biscuit Hammer, que é o título traduído pra inglês, ou Lucifer e o Martelo, que é o título que é adaptado pro mangá em português, mangá lançado pela JBC, aliás, que é o que dá origem à história, né, literalmente a origem à história. Esse mangá, ele é bem conceituado, ele tem uma nota altíssima, 8.3, 8.36, na verdade, é uma anime list, e o anime, ele é o oposto. O mangá, ele tem 10 volumes e 65 capítulos. Ele é lançado de 2005 até 2010, 5 anos de publicação. E o anime demora bastante pra adaptar, né, ele é adaptado só em 2022, né, então 12 anos depois adapta em um anime. E o anime, ele é muito malquisto, tá? E eu vou explicar porquê, em geral, eles não estão tão errados, assim, em considerar o anime malquisto. E eu não li o mangá, eu tenho mangá, mas não li o mangá ainda, uma hora eu leio, um dia, que sabe, uma vida, não sei. E ele tem até um spin-off de mangá aqui, um mangá outro, que é tipo de um extra, com a história de um dos personagens centrais do mangá. É um volume só, na verdade é um capítulo só, parece, e ele é tipo um extra mesmo. E é do Mikazuki, um dos personagens centrais ali, o Mikazuki, ele ganha destaque. No caso do mangá oficial e, digamos, obra original, né, obra base, né, obra, sei lá, não sei como dizer. A obra, a obra de mangá. Aí, no caso, o Mikazuki, ele é bem, bem, não é tão principal, mas é principal. Porque nesse anime aqui não tem anime, não tem anime, não tem personagem muito secundário, todas as personagens são importantes. Apesar do Yuki, não, Yuki não, Yuhi. O Amamiya Yuhi e a Samidare Asahina serem os centrais, eu diria que todos meio que compartilham o protagonismo. Ele é um anime, um anime ou uma obra, né, não sei como é, como é o mangá, mas pelo anime eu acho que ele é um anime que tem uma participação muito constante de todo o quadro de personagens, né. Eles são bem inseridos e bem até trabalhados até certo ponto. Eu sei, é estranho falar isso de um anime que é bem ruimzinho. Mas aí tem também um resumo, uma espécie de sumário. Esse sumário é um episódio especial, lançado em outubro de 2022, é meio que um episódio de intercalamento, acho, entre uma sessão e a outra sessão. Como um episódio de rememoração e tal. É um que deve vir no Blu-ray, eu acho que nem vi esse episódio. Mas deve ser descartável, com certeza descartável. Tudo modo, gravando aqui a tela pra vocês acompanharem comigo esse anime e comentar um pouco ele, né. Eu não diria que é um anime bom mesmo, eu achei o anime desde o começo muito problemático na parte de direção, na parte principalmente de animação. A trilha sonora é bonitinha, mas ele é bem simples. É um anime muito baixo de orçamento, mal produzido em geral. Ele peca em várias coisas estruturais, assim, técnicas em relação à qualidade. A qualidade técnica dele é baixa. Só que ele tem uma coisa muito legal e muito interessante e foi por isso que eu terminei esse anime. Ele é carismático. Eu acho que a obra original também. É carismático. Os personagens, junto com dubladores, é claro, e o contexto, o cenário é bizarro, tá. É meio nonsense, nada a ver com nada. Criativo também, mas meio nada a ver com nada. E muito carismático. Mesmo sendo bem simples os personagens, alguns personagens são mais detalhados e mais elaborados, mais profundos. Mas são poucos, muito poucos. A maioria é bem, sim, funcional. Tá? Mas mesmo sendo funcional, eles são carismáticos. Tanto que você pega o Mikazuki. Mikazuki é estranho, ele é meio porra louca. O cara que gosta de brigar. O próprio Animus, que é o vilão, é muito interessante. Mesmo sendo uma premissa, assim, uma motivação bem torta. A irmã dele, que é... Não pula aqui, Lin. A irmã dele, que é... Eu esqueci o nome da irmã do Animus. Ela não tá aqui, aparentemente. E a Gaia, alguma coisa assim, não lembro. Ela é tipo a que habita a Samidari, né? Que habita a Sahina. Talvez tenha o nome dela se eu clicar em a Sahina. Talvez não tenha. De todo modo... Que a Sahina, ela vira um receptáculo dessa irmã do vilão. E a Sahina funciona como uma... Para de pular aqui, Lin. Isso atrapalha a minha concentração. Então, a Sahina funciona como uma espécie de... Alter Ego. A psicologia dela não muda, mas é um Alter Ego de vontade da deusa. Ela expressa o poder da deusa e talvez a vontade da deusa, que é combater o Animus, né? E essa deusa, que é a irmã dele, que eu esqueci o nome. Eu vou ver se eu lembro o nome dela se passar aqui numa Animilist. O plot é bem simples. É bem, bem simples. Você tem ali uma pessoa que ganhou um poder, tipo um poder divino. Que é, no caso, o Animus e a irmã dele. Ele ganha esse poder e começa a usar esse poder como um deus encarnado. Ele não é onipotente, mas é muito poderoso. E ele começa a opor. Opor no sentido de propor, né? De manipular e criar a própria realidade. E ele tem a ambição de destruir o mundo. Destruir o mundo e fazer Apocalipse. Toda vez que ele destrói o mundo e faz Apocalipse... E a Anima, que é a irmã dele, Gêmea, que agora tem o nome dela. A Anima reconstrói o mundo. Ela tem o equivalente do poder dele. Ele destrói, ela constrói. Ele destrói, ela constrói. Eles ficam nessa, nesse plot de briga de irmãos, por séculos, eu acho. Muito tempo. E aí o mundo é artificial. O mundo é resetado. As linhas temporais do mundo do Biscuiti Hammer, do Roshina Samidari, é bem interessante. E a premissa é interessante. A motivação do vilão é bizarra e meio tosca, mas é bem até construída. A antagonista dele, que é a própria irmã, é também interessante. E como ela transforma a sua estratégia na dependência de heróis, de entidades. Que são as entidades... São os animais, né? Os animais guardiões que vão procurar um guerreiro ou tipo de um herói. Esse herói representa o poder da Anima. E esse poder da Anima está alocado numa líder. No caso, agora a Sahina é a líder, né? Porque ela joga o poder dela na Sahina. E essa líder é seguida por esses guardiões e heróis e pelas feras místicas, as bestas místicas. E elas fazem estratégias e vão combatendo como se fosse um joguinho de xadrez contra o antagonista, né? O Animus. O mago, né? Aqui tá dizendo o mago também no Manimalist. E... É um conflito shonen, né? De batalhas e de escalabilidade. Porque tem um golem mais fraco que ele cria, depois ele cria um golem mais forte. E os heróis vão evoluindo. Vão aprofundando algumas coisas. Tem alguns personagens que morrem e é interessante. Como eles usam a morte dos personagens é bem utilizado. Acho que o anime em si e a obra em si, né? O mangá também. Tem boa utilização dos seus elementos. De descartar a personagem. De motivar a personagem que ainda tá vivo. De trazer uma coisa meio quebra de realidade ali. Porque a própria Sarrina, ela tem uma pegada de vilã. Que ela quer vencer o Animus pra ser a deusa. E depois que ela for a deusa, ela quer usar o poder dela. Eu não vou dar spoiler. Mas é muito interessante a motivação dela. E o que ela quer como resultado. E o cavaleiro principal dela. Que é o Yuhi. O Yuhi, ele meio que auxilia ela. E vira meio que o capacho, entre aspas. Apaixonado, entre aspas. Casal, entre aspas. E... Entre aspas, na verdade, não. É casal mesmo. E daí ele vai auxiliando ela como o grande braço direito, né? E ao mesmo tempo, ele trai os amigos. Os amigos, eles querem um objetivo. E a Sarrina esconde o objetivo dela. E o Yuhi. Yuhi também esconde o objetivo da Sarrina junto com ela. Enquanto eles lutam com o vilão. Enquanto eles aprimoram o poder. Enquanto o vilão aprimora o poder. Tem alguns vilões, né? As criações do vilão principal. Que criam personalidade. Que tem arco próprio. Que tem uma construção muito bacana. Então, esse anime, ele é ruim. Na parte técnica, ele é ótimo. Na parte de... Diversidade. E de... Execução de um conteúdo bem peculiar, por assim dizer. Bem peculiar. E é uma peculiaridade carismática e intrigante. Então, eu diria que é uma ótima obra. Tá? É uma ótima obra. O mangá deve ser bem bom mesmo. Tem nota alta e tal. Embora ele não seja épico. Ele não seja emocionante. Ele é meio infantil. Ele é meio... Ele leva... Ele pega leve, tá ligado? Ele não é uma coisa densa. Não é a vibe. Não é ser denso. E o anime, ele pega bem essa atmosfera. Ele transmite essa atmosfera. Essa positividade. Esse mundo é bizarro. E ao mesmo tempo decadente. Ao mesmo tempo meio neutro. Sem gosto. E... É estranho. Tá? É estranho. Mas ele tem peso nas mortes. Tem peso nos arcos de personagem. Tem peso no próprio premissa e plot. É bem trincado as batalhas. Embora sejam horríveis. Em geral, são feias. Animação horrível. Mas as batalhas são, assim... Os momentos, né? O procedimento de combate. O procedimento de enfrentamento. Entre colegas ou entre antagonistas e protagonistas. É bem feito. É quebra de expectativa. Ele pega leve. Ele vai na sátira. Ele não busca ser um shonen que se leva a sério. E... Funciona. Funciona muito bem. Então eu diria que o anime tem essas falhas terríveis. Mas ao mesmo tempo ele é extremamente funcional. E eu odiava ele por alguns motivos mais críticos. E ao mesmo tempo aceitava plenamente ele pelo que ele entregava. Ele entregava uma coisa respeitável, assim. Respeitável mesmo sendo ruinzinha. É o tipo anime que é ruim em algumas coisas. E você pode perdoar porque ele satisfaz e cumpre a promessa. Ele cumpre a promessa. E o fim do anime é muito bom. O fim é bem divertido. O fim é bem legal. O arco de amadurecimento da Sahina e a própria deusa e do próprio Yohi. E os desejos. Cada cavaleiro tem uma coisa importante. Cada cavaleiro quando ele faz um pacto com a sua besta mítica. Ele ganha a possibilidade de um desejo. Um desejo não onipotente. Mas assim, tipo uma esfera do dragão da vida, né? E é legal também como usam esses desejos. Cada personagem tem o seu. Tem personagem que é legal e é clichê e é bem estereotipado. E funciona como o Mikazuki. E é bem isso, entendeu? É um anime gostoso de ver. É um anime aceitável. Mesmo sendo descartável e ruim pela parte técnica. Mas a obra original, que é o mangá, deve ser bem interessante. Eu vou ler um dia e é bem interessante. Eu achei o anime interessante. Acho que eu vou achar a obra também original bem interessante. Mas em geral é isso. É um review mais... Bem, eu tô tentando aqui ser coerente com a minha perspectiva de telespectador. Espero que tenha sido. Se não foi, foi mal. Não foi por querer. Mas eu sei que tem muito hater nesse anime. Que eles vão falar de maneira genérica que é uma merda. E não vão analisar os elementos, as características. As personalidades, as camadas que o anime pode ter. Mesmo que na superfície, que é a superfície mais imediata. Que é a película em si, né? O que você enxerga com os olhos. E o que você vê como coisas ruins mesmo na animação. E não dá pra salvar porque eu quase dropei o anime. Não vou mentir não, é bem zoado. Mas se você aguentar o tranco. Sentar na cadeira e manter uma abertura, né? Uma abertura, sei lá, de sofrimento. De aceitação das peculiaridades do anime. Mesmo ele tendo coisas complicadas. Vale a pena, tá? O mangá com certeza deve valer a pena. Mas o anime vale a pena também. E é interessante pra você ver ali o quão uma coisa mal feita tem qualidade. Mesmo sendo ruim em outros elementos, né? É parte mal feita, é parte ruim. E é parte muito interessante. E é isso. E você não pode levar muito a sério também. Porque o anime não foi feito pra levar a sério. Ele é mais pra contar uma história de um jeito diferenciado. Ele conta a história de um jeito diferenciado e cumprir o que ele promete. Então é isso, pessoas. Se for review do... Do mangá? Do mangá não. Do anime. Considerado ruinzinho. O mangá considerado um pouco melhor. Aqui o spin-off do mangá. E aqui o spin-off do anime. Que eu não sei. Recap, né? Recap. Isso aqui é Recap. Precisa de inútil. Não serve pra nada. E aqui o personagem que eu tava usando pra base. Pra falar da... Da anima. Que é a irmã dele. É isso aí. Cortando aqui. Obrigado pela presença. Obrigado por me ouvirem. E até a próxima. Até o próximo anime da temporada passada. Que eu vou ter que fazer porque eu tô sem conteúdo pra publicar. Então eu vou acabar fazendo de um outro ali. Que eu gosto também. Mas que eu não faria normalmente. Só vou fazer porque eu preciso publicar alguma coisa na quarta. Pra não ficar em um buraco. E eu vou tentar fazer. Reveu dele, tá? Então até semana que vem. Falou, Zé.